Música Podemos começar? Fique à vontade. Então tá. Bom, gente, a história que eu vou contar é praticamente uma fase muito boa da minha vida enquanto arquiteto urbanista, morando em Ribeirão Preto desde 1974, tinha nessa época vindo de Belo Horizonte e minha família morava em Franca. E quando eu vim para Ribeirão Preto, o que me trouxe a Ribeirão Preto foi exatamente a cidade que estava em desenvolvimento nessa década de 70 e, embora tivéssemos oportunidade de estar trabalhando no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, fiz uma opção em termos de vida profissional de estar em Ribeirão Preto. Eu acredito que foi uma decisão muito feliz, muito positiva, porque aqui eu criei raízes, casei duas vezes, tive seis filhos e atualmente já estou com seis netos também. É praticamente um time de futebol familiar, mas a experiência na vida política ocorreu justamente quando eu conheci o Palocci na década de final de 80, 90, quando eu participava da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia aqui de Ribeirão Preto. Fui um dos diretores nessa época da Associação e a gente estava sempre discutindo a cidade, discutindo o desenvolvimento urbano de Ribeirão Preto. E naquela oportunidade, no começo dos anos 90, por volta de 91, 92, nós organizamos um grande seminário em Ribeirão Preto sobre discussão do desenvolvimento urbano e trouxemos várias personalidades para falar sobre planejamento urbano, sobre plano diretor. Havia uma participação também muito intensa do núcleo local do Sindicato dos Arquitetos. Embora fôssemos poucos profissionais à época, ainda não tínhamos os cursos de arquitetura em Ribeirão Preto, nas faculdades de arquitetura. Porém, a cidade, como um polo de atração, trazia oportunidades para que arquitetos de várias regiões do Brasil estivessem aqui em Ribeirão Preto. Isso formou um grupo em que nós discutimos intensivamente a cidade. Nesse seminário, numa das ocasiões, nós convidamos, na época, todos os candidatos a prefeito para que expusessem suas ideias de como viam a cidade, com a sua proposta, não só como projeto político, plano de governo, mas também a sua visão em termos de planejamento urbano, desenvolvimento. E o Palocci, na época, um jovem médico, magrinho mesmo, sempre de avental branco, marcou a presença perante o grupo em termos de suas propostas e suas ideias. E daí nós começamos a participar de atividades aí já na área política também. Eu me filiei ao PT em 85, 86, meu padrinho de filiação foi o Davi Aydar e nós já discutimos bastante a questão de governo da cidade. E a proposta de termos realmente um governo popular para romper o ciclo da chamada radiofonia de Ribeirão Preto, foi, assim, uma conquista para a época, para elegermos Palocci, que já tinha sido eleito vereador e depois deputado estadual e, finalmente, prefeito por uma coligação política que, hoje, seria inimaginável, você ter uma coligação com o PSDB. Mas, na época, graças à articulação e à visão política de Palocci, nós conseguimos agregar pensamentos novos, pessoas novas, imbuídas de grande ideal, no sentido de trazer uma nova proposta para a Ribeirão. E foram, realmente, quatro anos de bastante atividade. Eu tive a oportunidade, inicialmente, de ocupar a Coab, que já era uma área minha de atuação. Eu tinha uma firma de prestação de serviços, a 1 Arquitetura e Planejamento, onde nós já atuávamos nessa área, prestando serviço para a Coab de Ribeirão Preto. Fizemos vários projetos de loteamentos que a Coab lançou em toda a região aqui de Ribeirão Preto, em particular que, em Ribeirão, nós tivemos a oportunidade de projetar o bairro Adão do Carmo Leonel. Fizemos, também, loteamentos em Olímpia, São Joaquim da Barra. Enfim, dispunham na oportunidade de algum recurso na área de moradia. Era o antigo BNH. Porém, logo que houve a eleição do Palos, esses recursos foram suspensos. Então, isso exigiu com que toda a equipe técnica que nós conseguimos montar lá na Coab, buscássemos alternativas para a viabilização de empreendimentos habitacionais. E foi nesse sentido que foram lançados vários programas, principalmente programas em mutirão, como foi feito no bairro Heitor Rigon, lançamento de lotes urbanizados, como ocorreu lá no Ribeirão Verde, hoje com praticamente uma nova cidade dentro de Ribeirão. E demonstrou, então, que, havendo vontade política, poderíamos realizar empreendimentos habitacionais mesmo sem recursos. Quer dizer, havia uma parceria com empreendedores no sentido de investirem em termos de aquisição diária, colocação da infraestrutura, do parcelamento e legalização dos lotes e um próprio financiamento por parte dos investidores. Tipo assim, plano 100, para a pessoa pagar o lote em 100 parcelas e até mais prazos também. Então, isso viabilizou com o quê? Que cada família que adquirisse o seu lote já urbanizado, com toda a infraestrutura, pudesse gradativamente ir construindo suas residências. Vale dizer que, nessa época, nós não tínhamos muitos problemas em termos de favelas em Ribeirão Preto. Nós atuamos também nessa área de colocar infraestrutura em alguns núcleos de favela em Ribeirão, como foi feito lá na favela das Mangueiras, colocando rede de água, rede de esgoto, trazendo parceria com instituições para colocar algum equipamento social dentro da comunidade, como foi feito lá uma escola, junto com a Associação OCA, que é uma instituição dos funcionários do Banco do Brasil e que essa instituição atua, inclusive até hoje, na favela das Mangueiras. Não foi possível fazer a urbanização lá na favela, por se tratar de uma área geograficamente com topografia muito acidentada e um solo também de rocha. Então, a proposta seria a urbanização de um trecho, de uma área próxima e que somente há pouco tempo, agora, há dois, três anos, que isso está sendo viabilizado, inclusive apesar das ingerências do próprio Ministério Público em ações sucessivas para que tivéssemos resolvido essa questão de moradia na favela da Mangueira. Bom, isso na área de habitação, só para dar um pequeno exemplo do que se podia fazer na época, sem recursos financeiros, porém, com uma energia muito grande de uma equipe técnica, de assistentes sociais, sociólogos, pedagogos. Havia uma sinergia grande para a atuação nessa área. Com relação ao planejamento urbano, propriamente dito, Ribeirão Preto, à época, contava somente com uma coordenadoria geral de planejamento. Essa coordenadoria possuía um arquiteto responsável, praticamente, por todas as diretrizes urbanísticas da cidade, para o acompanhamento da legislação urbana e nós fizemos uma proposta de se abrir um primeiro concurso para a contratação de arquitetos e, com isso, montar uma secretaria de planejamento em Ribeirão Preto, que era já uma demanda antiga, porque essa coordenadoria ela ficava ligada à Secretaria de Obras e não tinha muita autonomia em termos de propor projetos específicos, como, por exemplo, o plano diretor para Ribeirão Preto. Dessa maneira, então, através desse concurso, foi contratada uma equipe que a maior parte se encontra ainda em atividade aqui na Prefeitura de Ribeirão Preto. uma equipe de 15, 16 profissionais, arquitetos, mais sociólogos, mais pedagogos, economistas e a secretaria, então, tinha a função não somente fazer um estudo em termos de desenvolvimento econômico, aliás, desenvolvimento físico, territorial, como também a proposta de se fazer o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento sustentável. Então, vejam bem, nesse período de 93 a 96, não se falava ainda em desenvolvimento sustentável, mas nós já levamos essa proposta de se elaborar um projeto que depois veio a ser substanciado num plano estratégico para Ribeirão Preto. E esse plano estratégico, ele definiu, em linhas gerais, todos esses vetores de crescimento da cidade e que servem de norte, de roteiro, para a implantação do desenvolvimento do processo de planejamento da cidade. Só lembrando esse plano estratégico, ele focou a questão do viário de Ribeirão Preto, tivemos a preocupação de fazer um reestudo para uma nova rodoviária para a cidade, um local onde pudesse haver uma integração entre diversos modais, que seria o modal ferroviário com o modal aéreo, o modal rodoviário. E essa localização ficava próxima onde é hoje o campus da Universidade Moura Lacerda. Porém, infelizmente, não foi desenvolvido essa proposta, embora até hoje a gente tenha conflitos urbanos com ônibus interurbanos circulando pelo centro e uma rodoviária que já está completamente defasada. A proposta, na época, era transformar aquela atual rodoviária num grande centro cultural para a cidade. Integrado com o quê? Ao lado, o Parque Maurílio Biage. O parque também foi objeto dessa proposta de criar áreas de lazer para Ribeirão Preto, áreas que não fossem áreas pontuais, ou seja, as tradicionais praças, quadrilátero de 100%, mas áreas grandes que pudessem abrigar eventos culturais, práticas esportivas e o parque, então, Maurílio Biage tinha a proposta de ser um grande parque, iniciando ali onde se encontra hoje, do lado da Câmara Municipal, acompanharia a Avenida Caramuru, pelo leito do Ribeirão Preto e iria até o Anel Viário, formando um grande corredor verde com áreas de entretenimento, áreas culturais e trazendo desenvolvimento para uma área que se encontra até hoje estagnada. A proposta de se, por exemplo, canalizar o Ribeirão Preto, nós tivemos, inclusive, na época, problema de enchente na área central. Então, essa proposta foi amplamente discutida dentro da proposta social do governo da solidariedade com todos os segmentos da sociedade civil, com a associação de bairros, movimentos religiosos, a parte jurídica, enfim, a proposta era não simplesmente canalizar o córrego, mas criar bolsões onde houvessem diversas represas e que, nesses represamentos, teríamos as áreas de lazer. Parte desse plano foi realizado ali na represa próximo ao Hospital Santa Tereza. Porém, outras represas que seriam necessárias, além do Anel Viário, no sentido do Bonfim Paulista, não foram implantadas, muito embora já nesse plano nós tivéssemos já denineado essa situação. A mesma coisa, no sentido de se criar áreas verdes, seriam os parques lineares, partindo do Parque Maurílio Biagi, em direção à USP, então teríamos no fundo de vale um grande parque linear que chegaria até a entrada do campus da USP. E, no sentido norte, seria feita a complementação do viário da Via Norte, que não estava ainda completo, depois eu vou me referir nesse aspecto, e a criação, então, do parque linear da Via Norte, ligando os conjuntos habitacionais da Zona Norte, os conjuntos Quintino Faça, Avelino Palma, enfim, todo o complexo da Zona Norte que não havia, assim, um sistema de integração entre esses setores habitacionais que estavam locados, de certa maneira, à época, distante dos centros, com pouca infraestrutura em termos de transporte, e isso seria um primeiro passo para se implantar corredores de veículos, inclusive veículos articulados, que pudessem fazer um transporte mais rápido, favorecendo a mobilidade dos moradores da região da Zona Norte. Muito bem, esses parques lineares se estenderiam também pela Zona Leste. Havia, já na época, uma preocupação de se preservar a Zona Leste, que é a área de recarga do Aquifra Guarani, como áreas para grandes áreas ou condomínios, assim, de áreas de lazer, evitando, assim, uma densificação dessas áreas. Bom, em termos de viário, as propostas foram no sentido de que tivéssemos eixos de integração, por exemplo, eixo Norte-Sul, que seria a integração do setor Norte da cidade com a Zona Sul, porque havíamos somente integração através do anel viário externo, mas precisaríamos também ter uma integração interna. E, nesse sentido, foi feita a proposta e deu um grande resultado a integração da Via Norte, que estava parada ali na altura da estação antiga do Barracão, e não havia integração com a Francisco Junqueira, por exemplo. Então, foi feito todo um projeto de adequação viária, daquele trecho onde hoje se encontra ali o Carrefour, que lá era a antiga instalação da cerâmica São Luís, e também a transformação de canalização da Avenida Helena Zerrena, que era um córrego a céu aberto, uma área degradada, com imóveis que não se faziam investimento, porque era um fundo de um córrego, região que estava sujeita a lagamento. Então, foi feito também o projeto da canalização ali do córrego da Helena Zerrena e a implantação das pistas. Isso trouxe um desenvolvimento ali para o bairro da Vila Tibério, o Sumarezinho, e a integração, inclusive, de acesso para a USP, que antes era também, de certa maneira, dificultada por falta de integração nessa área. Bom, acho que o grande investimento em termos de infraestrutura urbana nessa época foi na Avenida Francisco Junqueira, porque a Francisco Junqueira terminava exatamente ali onde hoje nós temos o Parque Curupira. Não havia uma sequência da Avenida Francisco Junqueira. Então, houve uma parceria com o governo do Estado, de São Paulo, no sentido de se ligar realmente esse fundo de vale e chegando até a Ianguera. Então, basta ver hoje o benefício que esse investimento feito na época, com parceria, inclusive, com proprietários, com poucas desapropriações de áreas, que eram sítios, eram pequenas áreas de lazer, mas que as pessoas foram, vamos dizer assim, convencidas de que essa obra iria trazer um grande desenvolvimento para a região. E, sem dúvida alguma, a gente percebe hoje que um dos vetores de crescimento de Ribeirão Preto é essa área. Enfim, Ribeirão Preto deu grandes passos em quatro anos com o governo Palocci. A questão de integração social é um outro fator de destaque, porque a filosofia do próprio governo participativo era uma filosofia nova, em que a população ainda não estava acostumada nem a discutir a cidade, nem a discutir um programa de governo, nem a discutir o tipo de investimento necessário e prioridades para cada região. Através, então, do governo participativo, o governo da solidariedade, que tinha como logotipo um pequeno sol, que foi um desenho feito, inclusive, por uma criança numa dessas atividades, trouxe o quê? Trouxe grande participação em termos de planejamento. Então, o que nós percebemos que, se a população não tivesse também, de forma solidária, participando das discussões da cidade, do plano de governo e fazendo os ajustes necessários, nós, sem dúvida alguma, não teríamos esses avanços que eu citei anteriormente. Então, isso demonstra que, muito antes do Estatuto da Cidade, que foi um estatuto feito já em 2001, nós já havíamos, como princípio, trazer a população para discussão do seu governo e de suas prioridades. Então, foi um avanço também no tempo, em que não se cogitava de população participando de nada do governo, simplesmente a população reivindicava, mas não tinha, assim, respostas no sentido de que isso é necessário, isso é prioridade, vamos deixar de atender determinado o setor da cidade, porque o outro está mais necessitado. Então, isso realmente marcou o governo da solidariedade. Bom, vamos dar mais um tempinho aqui, né? Porque, você vê, esses instrumentos urbanísticos complementares, operações urbanas, parcelamento, edificação compulsória, quer dizer, criação de zonas especiais de interesse social, quer dizer, até hoje nós não conseguimos regulamentar, implantar, tem no plano diretor, foi proposto na época, você vê a dificuldade, se você não tem alguém com pulso realmente para fazer a coisa acontecer, espera que empreiteiros ou grandes empresas venham e façam. Então, você tem que procurar a parceria, tentar viabilizar a coisa junto, não esperar trazer a coisa pronta, né? Acho que esse é o diferencial mesmo. Bom, gente, vamos lá então, vamos continuar esse bate-papo nosso. Eu queria destacar também que, a partir da implantação desses conjuntos habitacionais em parceria com a iniciativa privada, no caso específico lá, o conjunto complexo Ribeirão Verde, isso ressaltou que, sem recurso financeiro, o governo haveria necessidade de procurar parcerias na iniciativa privada, né? E são parcerias sadias. Parcerias sadias a gente entende como você ter uma discussão ampla dos objetivos, definir bem a participação de cada ente, né, que esteja nesse conjunto e uma total e completa transparência das regras do jogo perante a população. Quer dizer, o resultado lá do complexo Ribeirão Verde ocasionou a realização de um grande seminário de parceria público-privada em Ribeirão Preto, onde pessoas do Brasil inteiro tiveram a oportunidade de vir conhecer Ribeirão Preto e ver como esse programa inédito, na época, estava alcançando resultados. A partir disso, começou-se, então, a discussão da questão do saneamento básico em Ribeirão Preto, em especial a questão do tratamento de esgoto. Ribeirão Preto, à época, então, não tinha nenhuma estação de tratamento. Bom, retornando, então, à questão do saneamento, dizíamos que Ribeirão não tinha saneamento básico, principalmente na questão da questão de esgoto sanitário. E como resolver uma questão dessa magnitude sem recurso financeiro também? Mais uma vez, foi realizado um grande seminário sobre saneamento e colocado em aberto propostas para entidades e empresas que quisessem oferecer propostas em termos de desenvolvimento de um sistema de tratamento de esgoto que fosse mais adequado para o porte da cidade, porém, pensando também no crescimento da cidade, pelo menos, por mais 40, 50 anos. Dentre várias propostas que foram apresentadas, inclusive, havia uma proposta de colocação em vários pontos da cidade de pequenos sistemas de tratamento. A proposta que trouxe maior vantagem foi, sem dúvida, buscarmos um sistema inovador de tratamento de esgoto, onde nós tivéssemos uma depuração desses detritos em quase 100% e lançando, então, no curso d'água, principalmente lá no Rio Pardo, uma água com qualidade. Nesse sistema foi, então, implantado a estação de tratamento, duas estações de tratamento, no bairro Caissara, na região leste da cidade, e na zona norte, onde se encontra a maior estação de tratamento. Bom, com isso, viabilizou o que hoje nós podemos dizer que Ribeirão tem praticamente 90% de seu esgoto tratado. As falhas no sistema hoje existente são decorrentes da não sequência de implantação de serviços complementares, tipo substituição de redes antigas, adequação de novos loteamentos que foram surgindo em áreas que não havia infraestrutura para sistema de esgoto. Então, isso é um processo dinâmico que exige que a administração acompanhe passo a passo todo esse sistema e faça as reformulações que forem necessárias. Bom, outro ponto também a destacar na questão de parceria foi a questão do aeroporto Leite Lopes. O plano diretor que foi feito na administração do Palocci foi o primeiro plano diretor em Ribeirão Preto em 1995. E já nesse plano havia, num dos artigos do plano, a destinação de uma nova área para se implantar um outro aeroporto fora do perímetro urbano. Por que fora do perímetro urbano? Porque já previmos que haveria um desenvolvimento tanto na Zona Leste como também nos setores industriais da Zona Norte e os conjuntos habitacionais também que já estavam implantados ali no entorno do aeroporto, inclusive bairros que já estavam consolidados muito antes de se ter um aeroporto, porque antes tinha simplesmente um campo de aviação, depois é que foi transformado no aeroporto. E para se ter um desenvolvimento dessa questão aeroviária, havia necessidade então de se estudar um novo local, principalmente fora do perímetro urbano, trazendo segurança à população do seu entorno e trazendo também uma maior possibilidade de integração com outros modais. porque previmos de que esse novo aeroporto deveria ter também um complexo em sua volta, tanto para desenvolvimento do setor econômico, como indústrias, galpões que servissem de modais né, de integração, como também desenvolvimento turístico né, então na época esse estudo foi feito inclusive com algumas propostas de empresas para desenvolvimento de projetos para a implantação desse novo aeroporto, porém como se trata de uma obra de vulto, uma obra grande, não houve depois condições de se desenvolver completamente todos esses estudos, porém no plano diretor já ficou consignado de que haveria necessidade de termos um novo aeroporto fora do perímetro urbano, e isso que eu acho que é um aspecto importante, porque ainda hoje nós estamos com o aeroporto Leite Lopes no mesmo local, fala-se numa possível expansão de pista, porém isso se transformou num marketing político de mais de 20 anos né, e se pretende na verdade fazer um grande puxadão né, em termos desse aeroporto que não tem condições físicas de ser um aeroporto inclusive de cargas ou um aeroporto internacional, pela própria localização, questão de espaço, a questão do seu entorno, enfim, é uma obra que tem que ser pensada como havíamos pensado anteriormente, se tivessem desenvolvido todas as políticas que estavam no plano diretor, certamente hoje Ribeirão Preto já poderia ter um novo aeroporto com funcionamento à altura da cidade de Ribeirão Preto. Bom, também tivemos nessa parte de parcerias a questão da parceria em termos de telefonia, né, na época começávamos a ter o ingresso da telefonia sem fio, né, com a implantação do sistema de celular. E a CETEP, que era a empresa local, encontrava-se ainda no sistema digital, um sistema mecânico ainda que não estava devidamente informatizado. E fizemos então um grande estudo para que tivéssemos realmente abertura para a participação de outras empresas em Ribeirão Preto, para a implantação no sistema atual, moderno, e felizmente tivemos sucesso com abertura para a telefonia em Ribeirão Preto. Muito bem. Eu já estou ficando cansado. Bem, as minhas considerações finais sobre essa grande experiência de governo, primeiro governo Palossa, 93 e 96, eu gostaria de ressaltar que realmente foi uma experiência completamente inédita, tanto para mim como profissional arquiteto, como também para a convivência com outros profissionais. Esse trabalho conjunto despertou realmente, em mim particularmente, um sentimento muito forte de que os problemas urbanos somente poderão ser resolvidos se tivermos uma forte união, uma forte solidariedade de todos os setores da cidade, independente mesmo de colorações políticas, partidárias. ou seja, o objetivo principal da cidade, em termos de um local de convivência humana, de desenvolvimento das pessoas, precisa ser buscado. Então, eu acredito que esse espaço de convivência foi um exercício muito grande feito à época para que trouxéssemos diversos setores, inclusive coisas que hoje poderíamos pensar que seriam absurdas, em termos de trazer numa mesa de estudo, numa mesa de debate, numa mesa de negociação, setores tão diversos, mas que, em âmago, no final da questão, tivessem uma solução que fosse conciliadora e que trouxesse benefícios para a cidade. Eu acho que o papel principal do Palocci nesse governo foi o seu caráter, assim, de grande conciliador e de grande negociador em todas essas diferenças políticas existentes. Isso realmente tem um valor considerável se pensamos que a cidade é um organismo vivo, ela não depende estritamente do técnico sentar, por exemplo, numa mesa, desenhar a cidade e querer impor, vamos dizer, um urbanismo que não tem nada a ver com as necessidades da população. E para que o técnico possa entender essas necessidades, ele também tem que ser um pouco político, ele tem que saber ouvir, ele tem que saber dialogar, ele tem que ir de encontro às demandas. Por exemplo, em Ribeirão Preto, o governo participativo sempre foi aos bairros ouvir realmente o que a população demandava, quais eram as suas necessidades, e isso trouxe realmente grandes benefícios. Eu acredito muito que nós só podemos ter um desenvolvimento que chamamos hoje desenvolvimento sustentável se nós tivermos essa abertura de princípios, colocando a cidade, os cidadãos, como, vamos dizer, as peças principais desse grande jogo. Vamos imaginar que isso seja um jogo, podemos pensar que nós vamos ter um grupo que vão ser os vencidos e os outros derrotados. Não, todos têm que ser os grandes vencedores, e para isso há necessidade de ter diálogo. E esse diálogo, no governo Palocci, houve, eu acho que é importante sempre frisar essa questão, a grande abertura para as reuniões. Muitos podem até pensar, ah, mas esse pessoal do PT só vive fazendo reunião. Exatamente, por quê? Através dessas reuniões, através de se ouvir pontos de vistas divergentes, contrários, é que nós vamos chegar a um consenso. Eu agradeço muito de ter participado desse governo, foi uma experiência muito enriquecedora em termos profissionais e de vida também. Olá, militante! Venha conosco conhecer a história do PT de Ribeirão. Viva o PT! 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 A CIDADE NO BRASIL